Como toda criança saudável, Benício de 3 anos é espuleta. Adora uma brincadeira de pega-pega. O parquinho de diversões é o paraíso para ele. Mas na última terça-feira, o sorriso no rosto, que se estendia também aos pais do menino, acabou dando espaço a momentos de angústia. É que Benício precisou ser internado depois de engolir uma bateria de balança. A balança de peso normal, e ela deu falha na bateria. A minha esposa tirou a bateria, colocou em cima da mesa e virou. Quando virou, depois o menino, o Benício, já pegou e já ingeriu ela. Onde que ela já percebeu, já ligou para mim de imediato. Nossa, um socorro aqui, não sei o que fazer. O Benício ingeriu a bateria, ficou sem ar e tal, já estava apontando. E ali ela bateu nas costas dele, tentou, colocou o dedo na garganta. Assim, tudo ali para ajudar, onde que ele voltou a respirar. A família, que é de Anápolis, buscou ajuda na cidade. E de lá, o menino foi transferido para o hospital estadual da criança e do adolescente aqui em Goiânia. A unidade tentou primeiro, como procedimento padrão, fazer a remoção da bateria por meio de uma endoscopia. Como o objeto estava muito profundo, a criança foi levada para o gol, onde também foi feita a tentativa sem sucesso de retirada da bateria por meio de uma nova endoscopia. Diante disso, o Benício voltou ao hospital da criança e do adolescente, onde precisou passar por uma cirurgia. Ele está estável, está conversando, está alimentando por sonda. Como é que está o coração de pai nesse momento? O coração de pai, a emoção está a mil, nesse momento aí. A emoção é muito a questão. Quando a gente se trata de filho, a gente tenta fazer de tudo um pouco, né? Lógico que todo o cuidado é pouco, mas nesse momento, gente, é muita emoção. De janeiro a abril deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 320 acidentes pessoais em Goiás. Segundo a corporação, basta um segundo de distração para que crianças, principalmente bebês, provoquem acidente. Por isso, a atenção com os pequenos deve ser redobrada. Ela não tem muita noção do perigo e ela está descobrindo o mundo nessa fase, né? Então, como a gente, tem muita gente que não tem, consegue ver um objeto ou alguma coisa, conhecer aquilo ali, se não tocar. Então, o tocar da criança é com a boca. Então, tudo que ele quer conhecer, que ele acha diferente, ele vai levar a boca nessa fase. E aí, ele vai engolir, pode ir pelo nariz. Então, assim, ele está descobrindo como que funciona aquilo ali, né? Então, ele vai tentar de maneira diferente de nós adultos, que ele não tem noção do perigo que aquilo pode oferecer com aquela atitude. Então, ele vai colocar a boca, colocar no nariz, vai experimentar. Nossa, tem um buraquinho aqui, vou colocar no nariz do meu irmãozinho, né? Então, isso oferece muito perigo, a gente tem que estar sempre alerta, os pais, né? Sempre alerta. Se o acidente acontecer, a recomendação é ligar imediatamente para o socorro. E, enquanto isso, executar algumas manobras, como essas, demonstradas pela tenente. Fazer as tapotagens. Ainda não há previsão de alta para o pequeno Benício, mas a família está otimista com a recuperação do garoto, que logo, logo, estará exibindo toda a sua beleza de óculos escuros ou brincando na bike que ele acabou de ganhar. Ainda não há previsão de alta para o pequeno Benício, mas a família está otimista com o pequeno Benício.